Quem nunca se fascinou com a sombria história de amor do nobre príncipe, que renegou as cruzadas e jurou viver para sempre até vingar a morte de sua amada Elisabetta? Ou ainda se assustou com a vida de luxúria do vampiro Lestar? No Além do Jogo de hoje eu vou contar para vocês o que nunca te contaram sobre como ser um vampiro e como preservar a máscara, nunca se revelando para a humanidade. Drácula, o famoso romance de Brainstocker de 1897, foi inspirado na lenda do príncipe Vlad da Valáquia, que ficou famoso por empalar os seus inimigos em campo de batalha durante as cruzadas que protegeram a Europa do ataque do avanço do exército otomano. No livro, o conde Drácula, da ordem dos Draculs, foi amaldiçoado pela igreja após a sua noiva tirar a própria vida pensando que ele tivesse morrido em batalha, sendo condenado então a 100 para toda a eternidade. O que nos traz o nosso primeiro ponto de hoje, a maldição. Vampiro, a máscara, nos conta a história de Cain, o primeiro vampiro que foi amaldiçoado depois de ter matado seu irmão Abel. Ele então se exilou com seus novos seguidores, também amaldiçoados, até que veio o dilúvio e resetou mais ou menos a existência. Eles então viraram os antidiluvianos e se espalharam em vários clãs, levando os vampiros para todas as partes do planeta. Viver para sempre pode ser uma maldição, e com certeza deve ser muito solitário, como retrata muito bem Annie Rice em seu romance A Entrevista com o Vampiro, onde o vampiro Lestá tenta criar uma família muito peculiar. A vida eterna e a juventude plena tem um preço muito caro a se pagar. Se fosse só o fato de você precisar beber sangue todas as noites, já seria uma perdição. Mas um vampiro novato pode ter perigos muito piores do que esse. Se ele se alimentar do lugar ou da pessoa errada, sem a permissão do clã ou da hierarquia local, ele pode ser caçado pelos seus e destruído. O que nos leva a nosso próximo tema. Como que se mata um vampiro? Para começar, o fato de cruzes, alho, água benta ou qualquer outro folclore não representar uma ameaça real e sequer os amedrontar, diverte demais os vampiros. Já a boa e velha estaca de madeira no coração, deve doer pra caramba e pode levar um vampiro a entrar em torpor por décadas, acordando muito faminto e realmente bravo. Agora, uma vez estacado, decapitado e queimado, um vampiro com certeza estará morto, como qualquer outro ser vivo estaria. Mas o fogo pode ser realmente um problemão. Aliás, só a luz solar já é um problema muito grave para os anciões, os vampiros conhecidos como sangue grosso, mais antigos. Já os novatos, os sangue ralos, não temem tanto assim a luz do sol e podem andar por aí empapados de protetor solar, não temendo nada mais do que uma pequena queimadurazinha. Agora, o mais importante para a sobrevivência dos vampiros no mundo moderno foi a preservação da Camarilla, um véu de estratagemas com a função de preservar a máscara, encobrindo a existência dos vampiros da própria humanidade. Aliás, se você fosse um vampiro, imagine só que a melhor forma de você não ser reconhecido seria convencendo a humanidade de que vampiros não existem. Mas será que hoje em dia você conseguiria distinguir o charmoso popstar ou poderoso político de uma criatura da noite? Os sistemas financeiros modernos e políticos poderiam permitir uma transição muito suave de senhores feudais sombrios para invisíveis investidores da bolsa ou então banqueiros. Protegidos pela criptografia e banalizados nas redes sociais, os mestres do disfarce poderiam estar vivendo entre nós. Sim, poderia estar exatamente aí, do seu lado. E se você se impressiona facilmente, não deixe de comentar aqui pra gente alguma história sombria ou esquisita que você tenha ouvido por aí. Segue a gente nas redes sociais e compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo público de olheiras e que vive herdando por aí de óculos escuros. Eu sou o Jack, vou ficando por aqui, espero por vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!